Aleluia! Boa glória! Ei, eu nasci aleijado, doente, sem afeição Quem me olhava dizia que eu era uma maldição Nunca fui carregado no colo, nem pelos meus irmãos Ei, arrumaram o leito e ali me deixaram caído Os meus pais desse mundo aqui não fui bem recebido E na feira do tanque ver dessa eu fui esquecido Sem parentes ali fui deixado no canto A noite eu chorava olhando pro céu Esperando o anjo na água total Mas na hora que o anjo tocava eu gritava a alguém A dor era grande e não via ninguém Enquanto eu gritava outro ia em meu lugar Mais um dia de longe eu vi um homem diferente Quando eu vi parar na minha frente eu gritei quem é esse E o que esse homem quer adorar Ele disse que era explicação eu fui a conquistar Quando o meu argumento acabei de falar Ele disse que se levanta Toma tua cama e vai embora Quem me viu aleijado em cima da cama Hoje está me vendo e hoje está sentado E quem me viu chorando hoje me fez sorrir E quem odiava agora me ama Quem não me abraçou eu quero abraçar Quem me abraçou eu quero abraçar Fui deixado ali Mas Jesus já me amava e passou por lá Foi ele Foi ele Foi ele quem apareceu para cuidar de mim É ele que pra sua cruzão vai trazer o fim Mas Jesus já me amava e passou por lá E quem me abraçou eu quero abraçar E quando eu vi parar na minha frente eu gritei quem é esse E o que esse homem quer adorar Ele disse que era explicação eu fui a conquistar Quando o meu argumento acabei de falar Ele disse que se levanta Toma tua cama e vai embora Quem me viu aleijado em cima da cama Hoje está me vendo e hoje está me vendo E quem me viu chorando hoje me fez sorrir E quem me odiava agora me ama Quem não me abraçou eu quero abraçar Quem me amou de suor eu quero abraçar Foi deixado ali Mas Jesus já me amava e passou por lá Foi ele Foi ele Foi ele quem apareceu para cuidar de mim É ele Foi ele Foi ele quem apareceu para cuidar de mim Foi ele Foi ele quem apareceu para cuidar de mim E Ele, é Ele, é Ele que para a sua busca vai trazer o fim, vai trazer o fim.